E aí galera, bom dia! Galera, vou mostrar pra vocês hoje o Fusca do Roberto Esse Fusca é lá da Bahia, o Roberto trouxe pra gente carro pra montar esse carro pra ele Ainda falta montar o lateral de porta, umas coisas de tapeceiro e alguns acabamentos O tapeceiro vai terminar, mas a parte mecânica ficou legal demais Falta montar a pressurização, vocês vão curtir, ó Acabamos de fazer o mapa dele, bonitinho, certinho, bora lá Os carros que usam o motor EJ20, turbo A bandejeirinha aqui é clássico, hein? Olha que reloginho E aí? O que vocês acharam? Comenta aí E segue a gente aí no Instagram pra dar uma fortalecida Valeu!